Então, né gente, todo dia tem uma merda. O que aconteceu foi o seguinte, eu e a minha esposa havíamos comprado um carro juntos, né? Só que um imbecil avançou uma placa de par e arregaçou o nosso carro. Podia ter matado a minha mulher a propósito, por muita sorte que ela saiu sem nenhum arranhão. Isso foi mais ou menos na época que eu tive que largar o meu emprego lá na sex shop onde eu trabalhava por causa do meu curso, tava muito puxado e eu não tava conseguindo balancear as duas coisas ao mesmo tempo. Tive que largar o emprego. Saiu o dinheiro do seguro do carro e a minha mulher queria comprar um novo. Eu falei pra ela, olha, eu tô sem trabalhar, tô desempregado, vagabundo. Então se você for comprar um carro, compra alguma coisa que você possa custear sozinho, hein? Porque eu tô sem grana agora. Ela foi lá e comprou o Honda Fit dela. Pouco tempo depois eu comecei a trabalhar no hospital onde eu trabalho hoje. E aí com um pouco mais de grana eu resolvi comprar o carro que eu sempre quis ter na vida, um Mustang. Só que ficar saindo na caçada de um carro novo, indo de concessionária a concessionária, é uma merda fazer isso sem carro, que é uma porra, é um paradoxo. Você meio que precisa de um carro pra ir comprar um carro. Como a minha mulher tava sempre trabalhando, ela ficava sempre com o carro, né? Neste meio tempo, meu irmão foi promovido no emprego dele e ele recebeu um carro da companhia. Aí ele falou, Izi, você não quer ficar com o meu Mazda por enquanto quando você tá procurando o seu carro? Fica mais fácil de você ir pro trabalho e tal, pra você ir de um concessionário pra outra procurando o seu carro e tudo mais. Falei, porra, maluco, é óbvio, me dá essa chave, é agora. E aí lá estou eu, com o carro do meu irmão usando pra ir pro trabalho, pra procurar o meu carrinho e tal. Até aí tudo bem, só que o nome desse vlog é Todo Dia Tem Uma Merda, né? O que que deu? Um belo dia eu estou indo pro trabalho, para o carro no estacionamento do hospital. Oito horas mais tarde eu saio, vou pegar o carro. E aí eu percebo que o porta-mala não tá fechando direito, maluco. Tipo, tá aqui a linha da traseira do carro e a linha do porta-mala tá assim, ó, levantada. Não tá aqui encostado, tá levantado, sabe qual é? Aí eu pensei, caralho, velho, eu não coloquei nada nesse porta-mala, que porra é essa? E aí eu me aproximo um pouco pra ver qual que é o negócio e eu percebo um rombo na porra da porta do porta-mala, maluco. Uma porrada. Aí, caralho, aí caiu a ficha, maluco. Alguém arregaçou o carro do meu irmão, velho. Pela altura da porrada, eu calculo que era tipo uma caminhonete que foi dar uma ré e deu ré um pouco demais e acertou a porra do carro do meu irmão. Amassou o porta-mala, quebrou aquele mecanismo que trava o porta-mala, tá ligado? Então ele não fecha direito e impactou até o chassi da porra do carro, velho. E aí o que eu vou fazer? O cara que bateu, obviamente, não deixou nenhum tipo de nota, nenhum recado, nenhum bilhetinho no para-brisa pra falar Olha, foi mal, fui eu que bati no seu carro, tá aqui o meu número, vamos resolver isso aí, sei lá o quê. O cara foi um filho da puta, bateu no carro e foi embora. Eu não tenho nenhum recurso. Se eu fosse tentar ativar o meu seguro pra cobrir o dano, o que acontece é que a minha parcela mensal do seguro aumenta por causa disso. E por causa disso, muita gente que se envolve em pequenos acidentes desse tipo, acaba pagando, tipo, do bolso mesmo, em vez de acionar o seguro. Ou seja, pra que essa porra de seguro, então? Quando eu me fodo, eu não posso usar essa merda. E olha que bacana, eu levei o carro do meu irmão essa semana na oficina pra ver qual que seria o prejuízo. Tô com o invoice aqui do negócio na mão. Como você pode ver, tem uma porrada de itens aqui, tem mais itens aqui atrás. Sabe quanto é que vai custar essa brincadeira? Vocês querem ver? Vocês querem ver? Eu não vou nem falar se vocês querem ver. Tá focando legal? Não sei se tá focando legal. Caso não esteja, 1.977 dólares e 25 centavos. 2.000 dólares, velho. 2.000 dólares. Vou ter tirado meu bolso pra consertar um carro que não é nem meu por causa de outro. Não fui nem eu que bati essa caralho, velho. Algum filho da puta aleatório vai me custar 2.000 dólares, velho. 2.000 dólares. Sabe o que dá vontade de fazer? Dá vontade de sair dirigindo na rua e parando o carro atrás de várias caminhonetes pra ver se o dano equivale, tá ligado? Para do lado e compara pra ver se foi esse filho da puta que bateu no carro do meu irmão. Pra eu então arregaçar o carro dele de volta, tá ligado? Eu não vou pegar meus 2.000 dólares de volta, mas isso me causaria alguma alegria. Tá ligado naquela fase bônus de Street Fighter 2 que você arrebenta um carro na porrada? Tá aí, se eu pudesse fazer isso no carro do filho da puta, eu diria que valeu a pena os 2.000 dólares. Todo dia tem uma merda.